o esta bem está chegando o major e você vai quando dia 10 estou chegando vai rolar a feijuca vai rolar barcos-major beleza beleza caramba o time tá melhor que o seu bt ah não tá igual tá igual tá parecido é tá igual eu tenho 806 504 503 eu tenho 806 504 506 e depois se rirou sim eu tive tantas esperanças de pegar um volantão da hora velho porque meu time eu tô se eu vou lá a bola meio que o meu time ele é muito duro né eu tô com o casão e com bruno Guimarães velho é nossa tá difícil tá difícil e pra você ligado ao vivo tô tenso daqui a pouquinho a última vez que tu deu nesse jogo e minha quitou dois a zero pra mim não tá me caíram Caio é verdade e tá todo mundo na expectativa pro jogão de hoje e que o jogo cumpra o que a gente espera Caioca uma grande partida Não, não moro, velho. Os times vêm pra ficar só se defendendo. Espero não ver isso hoje. Não tem handicap não, velho. O toque foi mal, só devolve. Mandou direto. Aqui é pra acionar a adrenalina no... Que é isso? Parece uma cúbio, o Bostolov, velho. Escalado, confirmado, tirando a casa de olho. No gol, temos Curdua. Vandai que entra com Goulibaly na defesa. Juntando aí, a Chinecaoli! Na mão de Oblak, extremamente fácil. O Chobretzão, ele tá de sacanagem se ele está sendo meio que o jogo, meu irmão. É mau caráter, meu brother. Ele viu o Andai, que é o Bostolov. A partida de hoje marca a estreia da nova contratação, Caio Ribeiro. Eu acho que o cara, quando é escalado, é porque fez uma boa semana de treinamento. Com certeza, ele chega pra esse jogo cheio de confiança. Foi uma ida ao mercado cirúrgica, Guga. Ele vai fazer muito bem pro meio do campo do time. E acho que a gente já vai perceber essa diferença logo no jogo de hoje. Tá no meta, né? O meta de chutar. É, ele fica dando vários toquinhos, esperando você errar, tá ligado, velho? É só você não tirar o seu jogador da posição, DT. Se você não tirar o seu jogador, o Lini, ele tá no fim de univismo, né? Impedimento marcado. Impedimento marcado. Eu sou ruim, mas eu vou dar pouco, tio. Sabe que você, você tá dando vários toquinhos, que eu acho que alguém te deu essa agude, de ficar apontando. Mas você tá olhando seus jogadores enquanto você toca, você não tá vendo a marcação do outro time errado, tá ligado? Guzmany, Vendelê. Você tá com o seu cara, né? Corta a defesa na área. Entendeu? Tipo assim, você tem que dar esse toque. A bola sai pela lateral. Mas se você só tocar, sem ver o que o cara tá fazendo, você vai ficar tocando sem parar. Você tem que meio que olhar a setinha do BT, o que ele tá mexendo também, tá ligado? Avança com opção por ali. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Quando o cara é ruim, que é o meu caso, o caso do BT, o seu caso, Lini, você, eu acho que vale a pena você tocar a bola. Pro cara que ele tá com a setinha em cima. Bola retomada. Porque o cara que ele não tá com a setinha em cima, o jogo não vai trolar. Agora o cara que ele tá com a setinha em cima, ele vai mexer errado. É. São dicas, velho. Thomas Brolin. Olha ele aí, ó. Olha lá. Olha lá, é isso, velho. Valverde com ela. Aí procura a outra setinha que ele tá mexendo, toca nela. Dentro da área. Uma brincadeira, é isso, velho. Ué. O cara errou um passo desse de 5 metros, velho. Bendi. Olha lá, ele tá desarrumando. Ele tá desarrumando. Ele tá desarrumando. Olha o lateral, ele já tirou o lateral lá de baixo. Valverde com ela. Pra fazer e desempatar. Valeu, 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 valeu. Escanteio. Chance pra passar a frente no placar. A vasta reviu o escanteio. Quem? Partida travada. Tá lindo, né, tá? Eu não vi o Brolinho jogar. Travou, alô. Voltou. Bem, Belê. Ah, voltou. Ué. Alexander Mostoboy. Aparece bem a defesa, corta. Pior que o BT, ele marca direitinho também. Vocês marca... Ó, ó. Arbitragem da Liga Vantagem. Segue o jogo. Jogo entre amigos, velho. Caralho, jogo feio da porra, velho. Vem aquele ali. Olha lá, ele tirou o lateral lá de cima. Interceptado. Era bom o lance. Tem, tem. Manga larga machadu, velho. Caramba, velho. Ele parece... Dá o cinto, velho. Ashley Cole. Mostovoy. Ah, Mostovoy. Subiu a bandeira. Perdeu a função da linha de defesa. Bem impedido. O cara do quê, BT? É meio a ele. O time não tá sentindo o peso de jogar fora de casa. E ficou bem mais com a bola nos últimos 15 minutos. E vem criando muitas chances. Se mantiverem esse ritmo, o gol da vitória vai sair já já. Olha lá, ele já tirou o cara ali. Aí. Corre, meu tanque de guerra. Corre, que eu quero ver pegar agora. Derrubou o primeiro. Que é isso? Ah, não. Ele é canhoto. Eu quis ajeitar pra direita. Eu sou muito... Eu odeio o jogador canhoto, velho. Se eu pudesse, eu não tinha nenhum no meu time, velho. Derico Valverde. Pois é, mas eu esqueço que os jogadores são canhotos. Eu sou acostumado a ajeitar pro pé direito sempre as coisas, velho. Um toque no Broly. Bem no lance pra evitar a saída. Aquele ele é. Agora com o som. Intercepta o passe na hora H. Que som aí, hein, minha? Ele é bom, ele bate bem. É bom ele ficar de riso. Recebe, Mostovói. É. E o Guilherme me chama de Mostovói também, né? Sim. Parece que conhece. Parece que conhece. A bola, velho. Carrinho de especialidade da casa. Toma. Agora se vira, Aliminha. Agora se vira, Aliminha. Agora se vira, Aliminha. Ashley Cole. Ele tá sem o gol lá em cima. Acabou, acabou, acabou. Tá aí o acabamento final pra passar a... É, vou ter que... Caralho, jogo de comadre, né, velho? Cara, eu vou mexer, velho. O Bostoovói não tem nem direito nem de engraxar a chuteira do Cucu, velho. Sério mesmo. Ih. Joguinho de comadre, velho. A pitão árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Tirou o Bostoovói? Foi, foi de ralo. Já? A bosta foi de ralo. Pra tentar desequipatar o jogo na construção, rodando a bola de um lado pro outro. Intercepta a bola no ataque. Diego Carlos. Brolin com ela. Brolin até agora não deu um chute ao gol, Lininha. Olha aí. É desarmado. Com essa... Tanto faz também o atacante que Lininha tem, né, velho? Saiu! É lateral. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O chupetóide, que eles não estão parados na base, vai ter mais ação que esse jogo aí, velho. Então toma. E eles descem pro ataque. Cash legule. Dois tapinhas. Ué. Varane, velho. Varane é bom, Varane é bom. Mendy. Thomas Brolin. Bola no Mendy. Ué, esse Brolin nunca tá no ataque, Lininha. Aquele ele é. Eu joguei ele pra ele. Passa interceptado. Leu bem o lance. Opa. Opa. Tô sentindo uma parada aí. Toca no Brolin. Toca errado. Devoca a bola. Onde que esse Brolin foi se meter, hein? Olha a marcação alta. Onde que esse Brolin foi se meter, velho? Tira daí. Lateral confirmado. Bola enfiada. Tem chance. Ai. Ai. É pra fazer. É nossa. Escanteio. Vai, 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 vai. Não, não, não. Forte providencial. Gol tava certo. Salvou a pátria. Atenção. Escanteio na área. Na mão do Oblak. Bola, cabeçada. Para no goleiro. Não pegou em cheio na bola. Aí ficou fácil. Nem precisava desses números pra saber que tava tendo pouca finalização, Vilani. Os times precisam mudar o jeitão de jogar. E mais pra cima. Se arriscar. Se não, vai ficar no 0 a 0. O que é que é bom na marcação? Você, eu pego um ar que eu quero te meter, golar. Sei lá. Eu quero humilhar. Não sei o que que é. O Liminha, eu jogo mais. Ai. Com você, Gal. Eu não quero ganhar. Eu quero acabar com a tua raça. E aí que eu me lasco todinho, velho. Antecipou muito bem. Fez o corte. Atenção, pode vir o perigo no ataque. Toque pro Vinícius Júnior. E aí. O zagueiro retira de dois a bola, velho. O perigo joga pra longe. Caralho, é só o bicão. Ó o verde. Liminha, eu vou te botar na roda agora, velho. Toca pra N com o cu. Desce com opção pro passe. Tentinho foco, velho. Ah, eu vou tomar gol agora. Eu senti, velho. Eu senti, velho. Senti, não. Vinte e cinco minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer. A torcida começa a vaiar. Nesse jogo de um lado. Vai descendo com a bola no final. Tá carregando. É isso. Valverde. Toque no Brolin. Deu. Porque recebe som. Beleza. Legal. Mendi com ela. Valverde. Ué. Grande roubada. Na defesa, dentro da área. Caramba, velho. Até o momento, quem vai perdendo é o espectador, velho. Valverde. Zero a zero. Falta. Mas não tem nem chute. Falta. Será que vem cartão? Não tem nem chute a gol o jogo, velho. Meu amigo. Caralho. É um jogo onde é possível chitar, né? Valverde com ela. Opa. Esse. Eu vou trocar que esse aí tá morto. Esse tá morto. Que isso? Caramba. Tem aqui pra botar um fogo no jogo. Tem um fake também. Pô, esse cara não é espaço, velho. Tem ele. Diogo Chata. O nome desse time até hoje. Escanteio tudo igual. Olha a chance do gol aí. Olha o tapinho que eu vou dar. Olha o tapinho aqui com ali. Olha com ali. Olha com ali. Olha com ali. Dobrou mal. Vou rasgar. Vou rasgar. Falei que eu ia rasgar. Eita, porra. Não saiu. Já ligou contra o ataque, velho. Tá bem. Esse é o Luiz Dias. Tá acabando o jogo. Olha só. Olha, olha, olha. Debaixou-se pra tentar a vitória. Tá louco, bicho. Mano, tem o chute agora esse jogo? Tenta roubar a bola no ataque. Torcedor não para. Faz a festa. É, Chile Kouli. Se desbarra, ele desbarra pelo canto. Ele não quer saber. Ele vai embora. Se der espaço, ele vai. 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 Olha esse passe do jogador. Venceu o jogo. Desaça do goleiro. Pra salvar o time da derrota, placar definitivo, Caio Ribeiro. Seria difícil buscar o empate nesse finalzinho de jogo. Felipe. Agora acabou. Olha ele. Olha ele. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. É, Liminha, agora eu sinto muito informar, viu? Sinto muito informar, viu, Liminha? Mas o homem entrou. Ó, ó isso aqui. Ele só quer fazer isso aqui, ó. Nossa, o Black! Entrou pra brilhar. Que tapa foi esse? Estourando o relógio pra passar a frente no placar do finalzinho. Que jogaço. Moleque, ele ficou muito pau com esse equipe porque botou o Bostolov no lugar dele. Ele ficou muito papo. Foi uma pancada de raríssima precisão, mas o goleiro tava desatento. Foi atrasado. L2, L2, tem que ir colocadinho. R2 pra mim, no caso, né? R1, R1. Não, é o que eu uso R2, mas seria esse R1. Vai começar o jogo. E agora, ó. Agora é assim. Agora é assim, não vai jogar não, velho. Agora não vai jogar não, velho. Cartão amarelo pro Gantê. Cara, tu corre o Gantê, tá pendurado no jogo. R1. Zou, pra fazer! Aê! A tentativa era a bola cavada e não entra. Tentou um toquinho por cima, mas a bola acabou não entrando. Coulibaly. Fim! Terminou o jogo! De jogo! Pra confirmar a vitória em casa, eles passam o trator! O BT tá compartilhando lá, velho. A gente precisa aplaudir a luta do time até o final, Vilani. Acreditaram até o fim. Valeu, Lima. Jogo bom, velho. Não, eu consegui implementar o meu FIFA aqui. Não, mas nem eu também. Foi um jogo que os dois defenderam bem, velho. É, é duro, é duro.